Fala galera do YouTube, tô indo agora no meu osteopato, gente, tô com muita, uma dor, acho que um bloqueio nessa região aqui, ó, do ar, eles foram mais de 8 horas direto fazendo fotos pra galera, que eu amo, obrigado, carinho de todo mundo, só que quer queira ou não, você sobrecarrega seu corpo, tem que tratar, então hoje pra você que tá cheio de dor no seu corpo por vários motivos, porque eles nem sabem quais são, porque tem gente no Hang, que passa a vida inteira com dor, em uma sessão você resolver, É, eu não tô mentindo falando isso, é hoje então, é nesse vídeo Vivi, tu viu que tu emagreceu, vou ficar preta Cara, eu perdi 4 quilos e meio no ano Tu fez quantas refeições? O Pacho vai brigar, não fala não Cara, o Pacho vai até brigar comigo, porque o certo seria eu ter feito, é que mesmo, o certo pra minha dieta seria eu ter feito 8 refeições no dia Só que gente, eu não conseguia, eu só consegui tomar café e jantar Pra você ver como que a dieta faz diferença Se eu tivesse conseguido fazer de mede, mas não dava, porque eu tinha 15 minutos de descanso entre um pau que o outro, sabe o que é isso? Faz um xixi num saquinho assim, retoca a maquiagem, sobe e continua Literalmente, isso aconteceu, gente Só que eu fiquei muito de salto, então como eu fiquei com muito salto, o que aconteceu? Achei minha coluna de algum jeito, aí sobe pro vídeo pra resolver Bom dia Mentira Hum, bem, faz duas vezes em torta Fora Bom dia Fica lá, Aranha Chegou no lugar que você viu pra desencontrar a gente Mentira Quem é esse cara? Todos os profissionais que vivam esperando O Igor é assim por dentro, né Aranha? Coloca aí nos comentários qual o nome da caveira que tem aqui No YouTube, vamos fazer um sorteio Uma enquete Uma enquete Se liga, assim como eu tô do Arnold, eu saio direto pra você Porque eu literalmente tô montando Eu devo estar toda internada Tudo que você falou pra não fazer, eu fiz Não mentira Ficou até descalça Eu só peguei 5 pessoas na prova, tá? 5 5 Não gostou, não, porque eu não vi, né? É, você viu algum almoço aqui dentro dos outros anos na feira descalça? Porra Eu toquei o f***, eu não vi as pessoas descalças Você não usou o botinho? Porque não dava pra pegar Nada? Não Eu sentava no palco, tirava o sapato e continuava no meio Pouca coisa, né? Pouca, fiz pouca m**** essa vez Três coisinhas, hein? Três mediante Vamos lá Três coisas pra gente poder, não é um problema Direito, né? Não sei Direito, né? Não sei Adorou, né? Ótimo Só em fazer isso te dá uma atenção Caraca O outro lado Por causa do salto Exatamente Salto alto Ó Pra você ir pra frente Aí a lombar O que você tem que fazer? Compensar Vê se você tá sentindo É mais tensão muscular As pernas das lombares em si Não estão com limite de função Não bloqueio Ótimo É só passar um pano e vai da casa Beleza Exatamente Exatamente Nossa 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 Já me perguntaram uma vez se isso dói Não dói, gente Isso assusta Faz barulho Você acha que tá quebrando Não dói Nem pôs Nem pode, né? Suar Isso Isso É Isso É Tá bom Não Não É Não 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 É É É Ótimo isso é osso ou se eu tô sentindo isso é osso e a mulher tem que usar outra técnica todo vídeo nossa agulha vamos usar uma outra técnica é vamos não cara não vamos não cara usa o ferro lá ó eu tenho que tentar combar se eu emagreci relaxar essa lombar não pega no ferro não é brincadeira não viver é sério tá toda vez que eu ver aqui eu tô olhando para de falar oi isso é gelado é para dar um contraste você vai adorar é tranquilo confia em mim não confia em mim por cinco anos não é para dar hype não eu sei que tudo que você faz não tem nada a ver com o rapinho entendimento mas você consegue entender que está com oi é tranquilo porra é uma agulha só vou tirar vou tirar o seu medo é uma agulha só não 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 dá você tem lombar do lado a botar uma agulha só de um lado agora tu não é bom bota de um lado mexe assim que sai do outro ai caralho caro relaxa vivi é eu vou relaxar vambora é rapidinho abaixa a cabeça peraí você vai? vou abaixa a cabeça posso respirar? pode respirar espera um pouco só pode abaixar a cabeça pode me dar da cima ou não pode não vou segurar aqui não você não pode contrair mas eu não tô contraindo respira fundo solta lá relaxou ai Luiz não contrai relaxa tá no meu rim que tá no rim o que? relaxa o corpo porque quando você contrai o músculo fica duro tá ai Luiz que porra é essa? calma não tira 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 por favor tira pronto pronto ai tem duas tira por favor calma do outro lado eu não quero mais eu não quero caralho por favor amigo tira calma vou tirar ai ai tá fisgando tira por favor eu não quero botar tira para não coloca não coloca tira tira Luiz tira é isso pronto tudo é a cabeça não tô mais relaxada é claro porra eu não vou me mexer eu vou fingir que eu estou morta porque se você mexer você contrai o músculo eu morri eu tô no céu isso ai ó ai olha a diferença tô no céu isso é um paraíso ai viu é o medo né é medo de agulha não tá doendo não tá nada mas eu tô com medo agora tira calma deixa eu fazer efeito vamos mais isso é o que vacina tem que fazer efeito agora é uma caixa de agulha para a gente usar aqui tira amigo tira vai ai saiu que eu já vi pode mexer meu Deus do céu agora passa o dedo aí para relaxar meu Deus do céu eu sou muito cagona mentira sou cagona de agulha é mesmo percebi não é mais psicológico psicológico o tira relaxa ainda que eu ficou faz criança não vacina é 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 que marca sabe o que uma gravação um treinaço com fisioterapeuta do lado e um personal eu queria só que o fisioterapeuta tivesse tempo pra gravar esse treino não que a gente dê o like curta compartilha vê seu comentário e até a próxima e eu falei no início do vídeo que muitas pessoas às vezes passam uma vida inteira com dor e vem aqui e uma consulta às vezes dependendo do caso você consegue ajudar não é verdade só você lá no instagram que você vai ver muito isso e ontem mesmo postei transformando vidas foi né a pessoa nunca fez é onde e depois é incrível exatamente fica a dica segue o doutor aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma